Finalmente as gravações da tão esperada reunião de Friends aconteceram. É um presente para os fãs? Ou seria ali uma estratégia de marketing? Se você quer saber tudo o que saiu sobre essa reunião até agora, fica aí, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos lá, porque é raipo! Olá, eu sou o Gustavo Cardin, seja muito bem-vindo. Se você é que nem eu, que adora Friends, deve estar mega ansioso para saber como vai ser essa reunião também, né? Após dez temporadas, no dia 6 de maio de 2004, os atores Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston e David Skimmer se despediram das telinhas. E nos últimos anos, não é novidade para ninguém, que foram vários rumores sobre uma possível volta, ou até mesmo um filme que reuniria os seis amigos novamente. E não é que em fevereiro de 2020, para a nossa alegria, foi anunciado o reencontro, mas que acabou sendo impactado pela pandemia de coronavírus e adiado para esse ano. Mas a reunião finalmente foi gravada e liderada por Ben Winston, roteirista e diretor vencedor de oito M's. Mas e aí, Gustavo, como que vai ser a reunião? Bom, não queria ser eu aí o portador de más notícias, mas a reunião infelizmente não se trata de um episódio novo. Resumindo, de acordo com a Variety, os atores não trarão de volta a vida os personagens icônicos que aprendemos a amar. Eles irão juntos visitar os estúdios originais da Warner, onde gravaram de 1994 até 2004. E rolam boates também de gravações externas na famosa fonte da abertura e também no Central Park. A atriz Courtney Cox disse em entrevista que o elenco irá relembrar o período que viveram juntos em Friends. E contou ser a primeira vez que todos estarão no mesmo lugar para falar sobre o show e as experiências mais incríveis que tiveram. Já o ator Matthew Perry, ao ser questionado do porquê se não seria um episódio inédito, diz que foi 100% contra um episódio inédito. Pois para ele, como acabaram terminando ali muito em alta, eles jamais conseguiriam se superar. Então por que voltar a fazer de novo? Eu tenho a resposta para você, Perry. Pelos fãs, né irmão? A reunião irá ao ar provavelmente ainda esse semestre na plataforma HBO Max, que inclusive é detentora dos direitos de todos os outros episódios de Friends, após a série ter deixado o catálogo da Netflix. Tá explicado o porquê da reunião agora, né? É puro business ou um presente para os fãs? Deixa aí sua opinião. Hi, Po. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e manda para os amigos que também curtem Friends. E claro, deixa sugestões aí de qual outro assunto você gostaria de ver aqui, fechou? Valeu de coração e até a próxima. Fui!